Olá, tudo bem? Vamos começar uma live agora de yoga para vocês. Eu sou a Maria, educadora aqui do Sesc São José e junto com o Anderson, também educador, nós vamos oferecer aqui uma aula especial para vocês, tá? E aí, já tem bastante gente aí? Oi, como é que tá? Oi, Clarita! É um dia muito especial para a gente, a gente adora as práticas corporais, né? E aqui a gente vai matar um pouco de saudade dos alunos. Vamos ver quem que tá aí, quem tá chegando para acompanhar, além dos alunos, né? A família, os amigos. Queria falar para vocês que a gente tá tendo as lives toda quarta-feira às 18 e também a gente oferece os vídeos gravados de diversas práticas às sextas-feiras. Então, quem quiser acompanhar, somos em 14 professores, então, educadores para variar, né? Os treinos de vocês. Então, acho que é muito rico, né? Essa troca, essa quantidade de conhecimentos que a gente pode compartilhar aqui. E aí, vocês vão falando aqui como é que vocês estão. Se tiver alguém que nunca praticou yoga, vai fazendo no seu limite. As posturas, elas são bem tranquilas. Elas devem ser muito confortáveis. Tá bem? Oi, Emília. A Emília é liveira. Acompanha todas, né, querida? Que bom, que bom que você tá aí. Renata Mesquita, né? Nossa companheira aqui de SESC. Tá aqui. Quem mais que tá aí? Deixa eu ver. Será que o pessoal do Belém que trabalhou com o Anderson tá por aí? Ou o pessoal de Itaubaté também? Os alunos, né? De Itaubaté, São José. A gente divulgou pra vários amigos e estamos esperando vocês aqui pra prática. Tá bem? Falta muito tempo pra começar? Dois minutinhos? Então, vai escrevendo aí que nós temos dois minutinhos pra conversar um pouquinho, pra saber como é que vocês estão. Mandando joinha. E a gente retomou as atividades da odontologia aqui no SESC, né? Sempre com muito cuidado, com muita restrição, assim, quantidade de pessoas pouquíssimas. E com a GMF. A GMF, a gente tá retomando com aquele cuidado que vocês já conhecem, pra os alunos que já estavam matriculados, tá? Através de agendamentos. Então, estamos trabalhando com 10 pessoas no horário. Então, tá muito seguro, né? Um distanciamento também bacana. Então, se você quiser e for aluno da GMF, já tava matriculado, você pode agendar através do site do SESC, com a central de atendimento, tá? Que mais que a gente tem pra informar a vocês? Ah, próxima aula de quarta-feira. A próxima aula vai ser a Ju e a Kátia. Elas vão dar aula de glúteo, abdome e perna. Então, não percam também, tá? Quem tá aí? Oi, Danilo. Bora treinar? Quero ver, hein? Depois você me manda o vídeo. O Anderson tá saindo agora, porque eu vou precisar tirar minha máscara. Então, assim, a gente aparece aqui, todo mundo numa proximidade, mas todo mundo de dois metros, mas todo mundo de máscara. Agora eu vou ter que tirar, e aí o Anderson sai. Anderson vai trabalhar aqui no final da aula, tá? Oi, Thaís. Tudo bem? Thaísa. Vou deixar minha máscara aqui. Aí, quando o Anderson entrar, eu retomo a máscara. O pessoal do estúdio aqui, o pessoal da comunicação, tá? Também todo mundo protegido. Eu vou pegar meu microfone pra falar melhor com vocês, tá? Porque como é uma aula mais tranquila... Alê, tudo bem? Como é que você tá? Tá aqui, ó. Como é uma aula mais tranquila, não é legal ficar falando gritado. Então, a gente vai usar o mic, tá bom? Espero que vocês aproveitem a aula. Lembra de uma coisa, né? O yoga, ele não faz parte das práticas corporais aqui, e ele é uma prática separada, porque ele tem a filosofia, os yamas e niyamas. Então, o primeiro deles é a não violência. Através das práticas físicas, a gente vai passando pra vocês esses conceitos, tá? Então, não violência com você, com o próximo. E aí, durante os exercícios, você tem que estar em extremo conforto. Beleza? Vamos lá? Então, eu vou pedir pra vocês ficarem numa posição confortável. Quem tem dificuldade de sentar no chão, vai pegar alguma coisa mais elevada que o travesseiro, pra ficar bem tranquilo. Como é que você sabe disso? Se o seu joelho estiver muito alto aqui, quer dizer que a sua coluna vai ficar aqui. Então, pra ele descer, você coloca um assento mais alto aqui, e você vai ficar mais confortável. Não adianta forçar, tá? Porque se você precisar ficar, fazer uma respiração, como a gente vai fazer agora, no desconforto, você não vai aguentar. Tá bem? Então, primeiro é a respiração. A gente vai começar com a respiração abdominal, depois vai passar pra completa. Quando você vai fazer qualquer tipo de exercício respiratório, você vai soltar todo o ar, inspirou, vai inflar a barriga, expirou, murcha a barriga, como se fosse um balão. Ok? Inspirou, infla a barriga, expirou, murcha a barriga. Respiração nasal, o tempo todo. Vamos fazer um pouquinho? a barriga, o tempo todo. Ente? Não vamos fazer um praga. a barriga, a barriga, a barriga, e a barriga, então você tem a barriga, a barriga, quePs, Uh... memidão, tempos todos... em contos eu vou fazer essa supuesto... Vamos evoluir nessa respiração? A gente começa com o abdominal e vai expandir as costelas. Depois vai fazer a respiração alta, trazendo o peito para frente e para cima. Ok? Então, fica mais ou menos assim. Aí, retorna nesse mesmo sentido. Desce peito, fecha costela, volta, barriga. Fazer umas dez dessas, ok? Continua fazendo e caso você tenha um pouco de dificuldade, faz abdominal, solta tudo tranquilo, tá? Você vai perceber que o corpo respira junto, então não adianta você forçar, você vai perceber o ar chegando, encontrando esses espaços. Tudo bem? Estamos terminando. Mais três. Mais três. Muitas três. Muitas três. Muito bom. Por que a gente passou essa respiração? Na maioria dos asanas, a gente vai trabalhar com a respiração completa. Porque se a gente está na posição, numa posição confortável, a gente consegue prestar atenção na respiração. A asana tem que ser feito junto com a respiração. A tensão é em cada parte do corpo e na respiração também. Além dos asanas, a gente também vai alternar com exercícios de limpeza, chamados kriya. Ok? Vamos agora para o asana, talasana. Postura da palmeira. Balançando. Formado. Vira a palma da mão para cima. E para o outro. Faça a respiração completa junto com o asana. Da mesma forma que você está inclinando o seu braço, você também vai inclinar e jogar o seu quadril para a direção oposta. Eu inspiro na subida e expiro na descida. Inspiro na subida. Inspiro na descida. Inspiro na descida. Inspiro. Inspiro. Expiro. Tudo bem? Agora a gente vai para o sopro rá, que é um kriya, um exercício de catarse. Tudo bem? A gente vai soltar todo o ar. Inspirar. Contrair toda a musculatura, glúteo, rosto, braços, punhos. E vai soltar o ar de uma vez aqui, fazendo o rá. Deixe os seus joelhos levemente flexionados. Volta. Faça um ciclo de respiração livre. Solta todo o ar. Inspira. Contrai. Solta. Indura o pescoço lá e lá. Retorna. Respiração livre. Vamos fazer mais três ciclos, ok? Inspira. Retém o ar. Contrai. Ventura. Contrai. Relaxa. Entrega as tensões para o solo. Retorna. Empilhando vértebra por vértebra. Mais uma vez. flexiona os joelhos retorna observa a sensação que fica depois dessa catarse deixa a respiração tranquila vamos para o triconasana vocês vão afastar a perna um pouquinho mais ou menos duas larguras de quadro como a gente vai trabalhar para este lado vou virar o pé para cá vou abrir os braços na lateral sem tensão nos ombros e vamos fazer um triconasana simples porque eu quero prestar atenção na respiração ok? se está difícil para você aqui trabalhe aqui, não tem problema mas lembra da respiração completa nasal precisou de um apoio? apoia aqui, não tem problema o importante é você ancorar bem os seus pés no solo deixar o pescoço livre, sem tensão alinhar os ombros e lembrar de respirar se existe conforto você consegue ficar na permanência se está desconfortável aí você não aguenta ficar retorna soltando o ar retorna o pé à frente relaxa um pouquinho os braços e observa a sensação que fica vamos para o outro lado vira o pé do lado que você vai se inclinar abre os braços na lateral leve o quadril para a lateral e agora para o triconasana precisou apoio importante não descer mais do que você consegue ficar alinhado como se tivesse uma parede lá atrás mesmo para você não fazer isso aqui então quem regula isso é o quanto você desce tá bem? pode ficar aqui se você puder e quiser descer um pouco mais tem que alinhar aqui jogar o quadril para a outra direção tá bom? abre o peito para o céu respiração completa retorne relaxa relaxa os ombros lá embaixo relaxa o pescoço altera os braços e perdida as escápulas ok? vamos para o próximo? o próximo é o pranayama também para trabalhar o seu vigor vou fazer de lado depois a gente faz junto tá? solta todo o ar inspirou traz o braço até a altura do teu ombro fecha os punhos bem forte e aí você vai fazer esse movimento aqui ó retendo o ar o mais rápido que você puder e o tempo que você puder ficar retendo o ar precisou soltar o ar? vai soltar o ar e retornar o braço tudo bem? vamos lá? palmas das mãos para cima inspirou até a altura do ombro fecha os punhos retendo o ar retendo o ar solta o ar relaxa relaxa respira naturalmente pelo nariz solta todo o ar inspiro fecha os punhos vai retendo o ar retendo o ar mantém o braço aqui na altura do ombro movimento vigoroso com os braços cansou? precisa soltar o ar? retorna última vez vamos fazer juntos ins retendo fecha os punhos solta o ar solta o ar aqueceu bastante? vamos lá vamos para o próximo relaxa um pouquinho no elefantinho solta o pescoço solta o ombro e a gente vai fazer um exercício de torção sentados tudo bem? eu gosto bastante dessa posição das pernas porque ela ajuda muito no alinhamento da coluna tá? então você vai cruzar aqui e vai colocar os joelhos alinhados perna da frente você escolhe uma tá? e aí a perna da frente a gente vai virar para o lado da perna da frente ok? então vai soltar todo o ar apoia a mão contrária na perna da frente inspira e faz a torção apoiando lá atrás alinha o pescoço importante os ombros devem estar alinhados peito aberto na torção desce os ombros trabalha a verticalidade então o que quer dizer? o topo da cabeça na direção oposta dos seus isquios que são os alcinhos do bumbum a gente vai trabalhar a verticalidade da coluna vai percebendo que conforme você solta o ar e você vai relaxando você vai ganhando amplitude no movimento no exercício de torção na próxima expiração retornando tudo bem? respire lentamente esse suorzinho que você está produzindo aí é a movimentação do seu prana mas o que é prana? é o sopro vital tá? então nós trabalhamos com a parte energética também o yoga tem posturas psicofísicas então a gente está purgando fazendo a catarse ok? vamos lá? para a direção oposta braço contrário da perna da frente alinha abre o peito topo da cabeça na direção do céu glúteo na direção do solo tenho pressa de torcer muito? não estou com o peito aberto e conforme eu vou fazendo a respiração completa do início da aula eu vou ganhando amplitude no movimento importante que seu pescoço esteja bem alongado seus ombros longe das orelhas vão lá para baixo relaxa toda a musculatura do rosto cada vez que você solta o ar o abdômen afunda e a coluna se alonga retorne observe a sensação que fica pode recolher os olhos deixar a respiração mais livre e vamos para a próxima nas aulas de yoga a gente costuma sempre fazer uma preparação para os asas um pouco mais difíceis e sempre as compensações sempre deve ter torção hiperextensão deve ter essa flexão para frente a gente tem que trabalhar a coluna nas suas várias direções isso porque a gente quer desbloquear os canais de prana e trabalhar a vitalidade dos chakras que são os centros energéticos que ficam na coluna da gente vamos abrir o peito ajoelhados relaxa leva o quadril para cima e para frente relaxa abra sua garganta tira a tensão do pescoço contraia o glúteo faça a respiração completa retorne sente sobre os calcanhares e observa a sensação típica respirando profundamente bom agora a gente vai para uma segunda parte da aula que a gente vai ficar um pouquinho mais vai trabalhar a permanência tá bom? então eu vou pedir para vocês ficarem no maior conforto possível tá bom? vamos trabalhar na flecha vira o pé para a lateral desce o quadril pode apoiar aqui isso aqui é uma postura ela é muito confortável como a gente vai ficar um minutinho pode ficar aqui quem acha que está muito fácil vai um pouquinho mais mas o que é importante a gente respeitar essa reta aqui tá? tá difícil? ai meu ombro dói trabalha aqui tá bom? aí para o pessoal que é um pouquinho mais avançado pode descer um pouquinho mais tá? respiração completa abre o peito para o céu e aí agora bem o seu pé a perna que está estendida lá no solo ae retorna retorna é uma professora minha que falava assim retorna com dignidade tá? termina a postura a pessoa desmonta do mesmo jeito que você for você vai montar com atenção bonitinho respeitando o seu corpo você volta relaxa e assim a gente sempre quer chegar no finalmente do asana né? vamos montar aqui prestar bem atenção no pé prestar bem atenção no quadril se alinhar e aí manter a atenção no todo ou o fim do yoga na verdade o objetivo é a meditação é a gente treinar trabalhar o momento presente então a mente é muito ansiosa então a gente vai através da montagem dos asanas dos asanas confortáveis a gente faz esse trabalho a gente também faz o trabalho psicológico prestando atenção no que eu sinto quando eu tô fazendo um asana é como eu aceito os meus limites se eu tô me comparando se eu tô me julgando ou se eu tô achando que eu tô muito poderosa muito bonita fazendo então essas coisas são todas pontuações da mente então a gente tem que prestar atenção e por isso que o asana deve ser confortável ok? e voltamos com dignidade beleza bora pro o diana banda é um exercício também de cria ele massageia os órgãos internos então eu vou ficar de lado vocês vão apoiar as mãos aqui próximo da virilha na coxa vão arredondar a coluna e quando eu solto o ar solto todo o ar eu vou sugar o meu abdômen pra cima pra trás isso e para dentro sentiu a glote aqui? fica um pouquinho sem ar retém 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 retorna precisou? respirar retorna vamos fazer quatro ciclos de respiração na próxima expiração apoia redonda e já suga o abdômen pra trás pra cima e pra dentro é uma contração mesmo você vai sentir a glote aqui segura aí sem ar precisou respirar? retorna se você fizer o abdômen você vai ficar com essa região aqui muito trabalhada o plexo solar ele é responsável pela digestão então você não é o que você come tá? última vez inspira soltou o ar soltou o ar arredondou sugou sente a glória voltamos voltamos faz parte né das lives probleminha de transmissão vamos lá? tem seu tapetinho aí a gente vai montar o adomuca que é o cachorro olhando pra baixo então pra montar o adomuca a gente faz senta sobre os calcanhares faz balasma que é a postura da criança tudo bem? aí apoia os arteiros lá no chão e eleva o padril lá pro pé relaxa pescoço e ombro flexionando um pouquinho o cotovelo porque o objetivo desse exercício é estender a coluna e não estender os joelhos se a sua coluna estiver estendida e você conseguir estender os joelhos joio se ela estiver assim ó pra estender o joelho aí não vale a pena tá bom? respiração completa e daqui ó a gente vem pra prancha e vai pra budiagar desce o ombro contrai o glúteo pra proteger a sua coluna lombar olha lá pra cima flexiona um pouquinho os seus cotovelos pra você ficar com os ombros relaxados e respiração completa ae compensa embalaça postura da criança relaxando os braços tocando o centro da testa e ponto entre as sobrancelhas no solo caso você não consiga você pode fazer um apoio aqui de dois copinhos apoia bem o seu abdômen na coxa pra relaxar a sua coluna perceba que na inspiração esse abdômen infla pressiona a sua coxa e também é massageada ok? senta sobre os calcanhares isso agora a gente vai pro yoga mudra um exercício super simples mas é um tipo de de símbolo que a gente faz pro corpo que também ajuda na fruição desse prana tá bem? então ó se você conseguir tocar o calcanhar lá no perinho e deixar a sua outra perna aqui tranquila os joelhos abaixados você pode trabalhar aqui em sucaçana tá? nessa posiçãozinha aqui bora pro yoga mudra então a gente pode fazer o copinho aqui pra tocar o centro entre as sobrancelhas lá no solo ou caso você tenha um pouquinho mais de alongamento e quiser tocar no chão direto a testa manda bala tá bom? inspira solta todo o ar descendo o tronco relaxa sua coluna se você conseguir tocar o ponto entre as sobrancelhas lá no solo você pode segurar o seu punho lá atrás acomodado na sua lombar tá bem? segura segura com a mão direita o punho esquerdo ou vice-versa mas essa posição é também uma posição de entrega é um dos anos do yoga entregar-se entregar ao ser supremo aquilo que eu não preciso e nem posso controlar nem posso controlar entender que as flutuações e oscilações da vida elas são naturais e quando eu não tenho controle eu entrego um mantra muito conhecido que foi divulgado pelo professor Hermógenes eu entrego confio aceito e agradeço são atitudes importantes para a prática e quando a gente sai do tapete são importantes para a gente levar para o nosso cotidiano retorne empilhando vértebra por vértebra observa a sensação que fica toda vez que eu toco o ponto entre as sobrancelhas me entrego eu percebo que existe um uma acalmada da minha mente né desses pensamentos compulsivos então isso é também um preparatório para o relaxamento ok a gente vai fazer os últimos exercícios aqui para a gente para as invertidas a pinça relaxa o tronco lá para frente na pinça você deve também acomodar o seu abdômen sobre as suas poxas entregar o seu pescoço lá para baixo e sentir o alongamento do posterior da coxa além de ser um asana ele também é um mudra um símbolo com o corpo então quem tem olhos de ver né consegue perceber o fluxo de prana que eu consigo ativar nessa posição desbloqueando toda a minha coluna alongando o pescoço relaxando os ombros e eu retorno faço a compensação no peixe estendendo as duas pernas vou abrir o peito pressionando o antebraço no solo abrindo o peito e tocando o topo da cabeça vamos puxar pensa na região da sua garganta no seu chakra laríngeo no seu chakra cardíaco a região do peito além da compensação da postura que a gente fez anteriormente a gente também está fazendo um desbloqueio essa postura é muito benéfica para aquelas pessoas que estão com letar de dia para esse período de reclusão onde a gente fica com os movimentos um pouco repetidos retorne traga uma das pernas aqui para as mãos do peito a outra e vamos para o relaxamento tá bem? no relaxamento agora eu vou convidar o educador Anderson que tem uma surpresa muito especial assim para a gente então eu vou convidá-los também para deitarem na postura do cadáver e ela tem esse nome porque é uma postura de imobilidade mesmo tá? vou sair e colocar minha máscara e vocês vão apreciar aqui o trabalho do Anderson que é um trabalho muito especial mesmo ele trabalha com uma flauta ele vai trazer o poder da música para os desbloqueios do nosso corpo né? bom relaxamento para todos tá bem? Vamos lá. Vamos lá. A partir de agora, vamos trabalhar um relaxamento inativo. Você não precisa fazer nada. Vamos trabalhar um afrouxamento de tensões. A calma. A distribuição da energia que você continua. Despeje o seu corpo sobre o solo. Preste atenção em quais partes do seu corpo tocam o solo. Seus braços devem ficar ao longo do tronco. Com as palmas das mãos para cima. Pernas largadas. Pés ligeiramente caídos para fora. Relaxa. 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 Sua cabeça fica numa posição em que não haja contração do pescoço. A mordíbula deve estar suavemente descerrada. Relaxa a língua. E mantenha a imobilidade geral e total. Não ser da vontade de coçar-se, de engolir ar seco, de mexer os dedos. Porque qualquer movimento no corpo é também uma necessidade de movimentação da mente. Cuide agora da sua atitude psicológica. Solte as aflições, os problemas, os incômodos. Deixe sua respiração livre. Não interfira na respiração. Fique, no entanto, como observador negro. Você vai notar que a sua respiração vai se acalmando, se acalmando e ficando cada vez mais discreta. Misture a sua respiração. Começa. Parecendo a fita do seu corpo. Misture. 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 As telas ficam muito pesadas, desligadas. Relaxa os olhos, o fundo dos olhos. As têmporas, o couro cabeludo. Relaxa as orelhas, a garganta. Aline. Relaxa toda a sua cervical e ombro. Percorrendo pelos braços e ombro. Vá levando esses comandos para a região da sua coluna turássica e temo. Relaxa o tome. Como não vá, região juntal. Neste momento, transforma-se em mero espectador dos movimentos da luz. Vá levando os movimentos da luz. Deixe avagar. Deixe aí para onde entender. Mantenha-se como observador atento, sem interrupções, sem desejos. Sem se sentir envergonhado ou orgulhoso. Não reprima. Não reprima nem o que lhe desagrada. Não alimente nem o que estimule o que lhe convém. Não mantenha-se como observador atento. Não mantenha expectativas, não deseje ver algo que gosta ou desgosta. Não censure no filme que sua mente te apresenta. Quanto mais você se sentir desidentificado com o que está percebendo, mais a sua mente se revelará. Faça como quem, sentado na margem, observa o rio correr. Quem não mergulha no rio, não é arrastado. Você não precisa mergulhar nas flutuações da sua mente. Só assista. Tome conhecimento, sem julgar, sem criticar, sem lutar. Esqueça-se dos resultados que pretende. Esqueça-se de que está querendo conquistar a vida. Esqueça-se de que está querendo conquistar a vida. Esqueça-se de que está querendo conquistar. Esqueça-se de que está Ahmedson цветando. Seravista-se de que está querendo conquistar a vida. Esqueça-se de que está andando a vida. Você deve manter essa peito e presente. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL